Bom dia, eu sou a Larissa da equipe tributária e eu vou apresentar as novidades que o time trabalhou nos últimos 15 dias. A primeira novidade é relacionada ao agendamento tributário de acordo com a portaria CATE 28. Como eu já havia apresentado em outras reviews, nós trabalhamos anteriormente na possibilidade de cálculo do crédito de acordo com a portaria CATE 28, ou seja, para os produtos que eram enquadrados no regime da ST e passaram a fazer parte do regime normal. E agora, nestas últimas duas semanas, nós trabalhamos na possibilidade de cálculo do débito do ICMS para as mercadorias que eram do regime normal e passaram a fazer parte do regime da substituição tributária. Então, para fazer o agendamento tributário do débito do ICMS de acordo com a portaria CATE, é necessário que o tipo de mudança esteja selecionado como ICMS atual para ICMS futuro e a base de cálculo seja base ICMS ST CFE CATE. Os tipos de ajuste estejam informados e o NCM dos produtos que serão alterados. Desta forma, o sistema irá buscar todas as notas cujos produtos possuem a NCM definida no agendamento e vai buscar no XML da nota de compra se as tags base de cálculo ST, base de cálculo ST retida ou base de cálculo FCPST retida tem valor maior que 0 ou ICMS ST como GARE ou GNRE. E também vai verificar se as tags redução da base de cálculo ou redução da base de cálculo ST estão iguais a 0 ou inexistentes. Ou a redução da base de cálculo maior que 0 e a tag redução da base de cálculo ST igual a 0 ou inexistente. Se atender esta regra e o fornecedor for do regime normal, a fórmula utilizada para cálculo do débito será 5, que é o valor da mercadoria, vezes 1 mais MVA, que é a margem do valor agregado, vezes a alíquota interna. O valor do MVA e a alíquota interna será configurado pelo cliente na aba ICMS ICMS atual para o ICMS futuro e será aplicado no cálculo. Então, de acordo com o nosso exemplo, temos valor da mercadoria 171, de acordo com a tela anterior, 1 mais MVA, que neste caso é 45%, vezes a alíquota interna, que configurei como 18%. Teremos um valor de débito de R$ 4,463, que poderá ser conferido na aba Apuração do Agendamento, coluna Débito, e ao clicar no link com o valor, terá a possibilidade de verificar as notas e valores utilizados para cálculo daquele débito. Tendo apurado o débito, nós disponibilizamos a possibilidade de parametrizar como será gerado o ajuste daquele valor, que posteriormente irá compor a apuração de tributos. O ajuste poderá ser gerado um único, no valor total do débito, ou parcelado em até 12 vezes, sendo um ajuste por mês, a partir da competência do agendamento. E também é importante informar que esta opção está disponível para o cálculo do crédito do ICMS, de acordo com a portaria CATE 28. Nós ajustamos também a contabilização, para quando o ajuste for parcelado, de forma que se o ajuste for mais de um, a contabilidade também será desta forma. E no histórico da partida, o cliente poderá ver a parcela que está sendo contabilizada. Também ajustamos a contabilização para que seja gerada de acordo com o tipo de produto configurado no cadastro do produto. Então, se o produto que está no agendamento é um produto de embalagem, o mapa utilizado será o mapa de embalagem, a conta contábil configurada no mapa de embalagem, e não mais a conta configurada no mapa de mercadorias. Após o processamento do agendamento, nós disponibilizamos o botão de gerar arquivo, que irá gerar um arquivo no formato Excel e ficará disponível no drive da loja central. Este arquivo será gerado um por loja e produto, e o formato será o demonstrado no exemplo existente aí na tela. Nós também realizamos uma melhoria na central de tributos para a geração das guias de R sobre serviço. Nós disponibilizamos o combo de matriz, para que o cliente possa listar todas as notas de serviço com retenção de R para o mesmo prestador e emitir o DARF. Também trabalhamos na criação de novos registros do SPED-CF para as lojas imunes isentas da contribuição. Nas próximas reviews, eu trarei mais detalhes dos registros que nós criamos. Muito obrigada e até a próxima! Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos módulos comercial e operações. Na cotação de faltas, desenvolvemos novas opções para o cálculo de sugestão de compra. Na geração de pedidos pela cotação de faltas, incluímos novas opções relacionadas ao cálculo de sugestão de compra. São elas opções, desprezar dias em ofertas na venda média, calcular sugestão para X dias e limitar X dias ao pedido máximo do produto. As mesmas opções foram incluídas também na prévia de apuração da cotação. A opção desprezar dias em oferta na venda média tem como objetivo calcular a sugestão, ignorando as datas onde este produto estava em oferta. Para que o aumento de vendas nesse período não influencie no cálculo da cobertura de estoque e consequentemente na sugestão de compra. A opção calcular a sugestão para X dias deve ser usada quando a intenção for calcular a sugestão para uma quantidade de dias determinada, para todos os produtos e fornecedores da cotação. Se informada, essa quantidade aqui será usada no cálculo, ao invés de usar a soma dos dados abaixo, que são o intervalo de visita e o prazo de entrega em dias do contrato de fornecimento e o pedido mínimo em dias do cadastro de produto. A opção de limitar X dias ao pedido máximo virá selecionado por padrão e, caso o usuário não tenha a permissão a opção 2900, que permite desmarcar essa opção, não será possível desabilitar, como podemos ver na imagem abaixo. Quanto à opção limitar X dias ao pedido máximo do produto, se esta opção estiver ativa, a quantidade de X dias informada será limitada ao pedido máximo definido no cadastro do produto, ou seja, o sistema usará a menor quantidade de dias entre X dias, que foi informado pelo cliente, e o pedido máximo. O sistema somente usará essa opção de limitar ao pedido máximo quando a quantidade de X dias for informada. Outra melhoria que foi realizada é a exportação para PDF da consulta de notas fiscais recebidas. Então, nessa tela, colocamos a opção de exportação para PDF, onde só tinha a opção para Excel antes. As colunas que serão exportadas é a loja, a data do recebimento, o início do recebimento, o usuário início, que é o usuário que deu início ao recebimento, o início do romaneio, fim do recebimento, o usuário fim, que é o usuário que deu fim ao recebimento, o CPF ou CNPJ do fornecedor, fornecedor, que nada mais é que a razão social do mesmo, o número da nota, a série dela, o valor dela, o CFOP, que simboliza a natureza de operação da nota, a carga, a data de emissão da nota e o comprador. Desta forma que ficará a exportação para o PDF, como podemos ver na imagem. Foram realizadas também melhorias no vínculo de pedidos conjugados. Incluímos a possibilidade de, ao fechar um pedido bonificado conjugado, já vincular ao pedido de compra, através da opção Vincular ao pedido de compra conjugado. O vínculo de pedidos tem como objetivo impedir que a compra seja recebida sem primeiro ocorrer o recebimento da bonificação. Nos parâmetros do pedido de compra, no módulo de compras, incluímos um parâmetro para definir que esta opção já venha selecionada por padrão, caso nosso cliente deseje que o pedido bonificado seja vinculado por padrão ao pedido de compra, quando conjugado. Se o parâmetro estiver habilitado, a nova opção já virá selecionada por padrão, como podemos ver na imagem abaixo. Se, ao fechar o pedido bonificado, o mesmo já estiver vinculado ao pedido conjugado, então haverá a opção de desfazer o vínculo. Para editar vínculos de pedidos bonificados, será necessário ter a permissão 3120, editar vínculos de pedidos bonificados com pedido de compra. Isto também vale para os vínculos que são realizados pela consulta de pedidos de compra, através do ícone específico, como podemos ver na imagem. No fechamento do pedido bonificado conjugado, se o cliente não tiver a permissão 3120, as opções de vincular e desfazer o vínculo virão bloqueadas. Na primeira imagem à esquerda, podemos ver o cenário onde o parâmetro está dizendo para não vir selecionada essa opção. Como o nosso cliente não tem a permissão 3120, ele não poderá selecionar. Na segunda imagem, o parâmetro diz que deve viver selecionada essa opção. Como não há permissão 3120, não vai ser possível desfazer essa seleção. Essa opção vai ser boa para aqueles cenários onde o nosso cliente deseja que sempre a bonificação conjugada seja vinculada ao pedido de compra, sem a opção do funcionário não fazer o vínculo. Na terceira imagem, quando o pedido bonificado já está vinculado ao pedido de compra, sem a permissão 3120 não será possível selecionar a opção desfazer o vínculo. Se, no momento do fechamento do pedido bonificado conjugado, o pedido de compra já estiver vinculado a outro pedido bonificado, vamos notificar da forma abaixo, dizendo que não será possível vincular o pedido de compra conjugado, pois ele já está vinculado a outro pedido bonificado e vamos informar qual é esse pedido. Semelhantemente, se no momento do fechamento do pedido bonificado ele, o próprio que estou fechando, já estiver vinculado a outro pedido de compra, também vamos notificar, dizendo que não é possível vincular o pedido de compra conjugado, pois o pedido bonificado, que está sendo fechado no caso, já está vinculado a outro pedido de compra e vamos informar qual é este pedido. Na consulta de pedido de compra, ao clicar no ícone de vínculo de pedidos, ao buscar os pedidos de compra, aqueles que já estiverem vinculados não poderão ser selecionados e ao passar o mouse sobre eles, será possível visualizar a qual pedido bonificado ele já está vinculado, como podemos ver na imagem. Se, ao clicar no ícone de vínculo de pedidos, o mesmo já estiver vinculado, o vínculo vai ser demonstrado. E, se o pedido estiver com o status aberto, este status será demonstrado ao lado do seu número, como podemos ver na imagem. Ainda na consulta de pedidos de compra, incluímos na mesma o ícone de ocorrências do pedido, que antes só era possível ver dentro do pedido de compra. Nas ocorrências do pedido, incluímos também ocorrência de vínculo e de remoção de vínculo do pedido. Então, quando ocorrer o vínculo entre o pedido de compra e o bonificado, em ambos serão demonstradas as ocorrências deste vínculo, e quando for desfeito também. No recebimento de mercadorias, no momento de associar o pedido ao lançamento da nota, haverá um ícone de alerta de que o pedido de compra está vinculado a um pedido bonificado, e, ao passar sobre o mesmo, será possível ver a qual pedido está vinculado. Além disso, no momento da associação do pedido ao lançamento, o usuário receberá um alerta informando que o pedido que está sendo associado tem vínculo com bonificação e que a confirmação do lançamento da compra será bloqueada se o pedido bonificado não estiver recebido. Ao final do lançamento, caso o pedido bonificado, vinculado ao de compra, não tenha sido recebido ainda, a confirmação do lançamento será impedida, e somente o usuário que tiver a permissão 1297 receber compra sem bonificação poderá confirmar a nota. E é isso. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades dos últimos 15 dias do módulo de logística. Realizamos algumas melhorias na tela de faturamento de lote por pallet, e agora é possível efetuar a busca utilizando o número do lote ou o número do pallet. Foi realizada também a flexibilização no momento de efetuar o faturamento, e agora pode ser faturado o lote com todos os pallets ou apenas pallet selecionando um pallet que deseja faturar, desde que não ultrapasse 500 itens. Foi acrescentado também uma linha com o totalizador dos itens selecionados, então ao selecionar o pallet ou o lote, será informado a quantidade de itens que esse lote ou esse pallet possui. Caso ultrapasse o limite de 500 itens selecionados, será exibida uma mensagem que não será possível faturar essa nota, pois foi selecionado a quantidade a maior do que o permitido. Quando o item não possui estoque e a posição por algum motivo for ficar negativa, será informado a mensagem que não é possível realizar o faturamento, pois existem itens que podem ficar negativos. Para utilizar esse processo de faturar o lote, foi criada uma nova permissão, 3050, faturamento de lote por pallet parcial. Essas foram as melhorias e novidades do módulo de logística. Obrigado! Olá pessoal, meu nome é Gleice e eu vou apresentar as melhorias entregas nos últimos 15 dias para o módulo financeiro. A primeira melhoria que a gente fez foi em relação à nossa nova tela de importação de nota fiscal de serviço eletrônica. Essa é uma funcionalidade que ainda está em homologação, mas nós já fizemos alguns ajustes, que no caso foi a inclusão das ocorrências de alterações de divergências que forem feitas. Dentro da tela de divergências, a gente tem essa nova aba que chama ocorrências de alterações das divergências, onde toda alteração que for feita por algum usuário, a gente vai salvar esse log para que possa ser consultado mais tarde em todas as alterações que foram feitas e qual foi o usuário responsável. Além disso, a gente também fez uma melhoria em relação ao envio de boletos por e-mail. Então, hoje, quando a gente envia um e-mail de cobrança com o boleto, a gente não estava mandando nota fiscal junto. Então, era preciso mandar e-mails separados. Agora, quando eu tiver uma nota fiscal associada a um boleto de cobrança, a gente vai mandar nota fiscal junto com o boleto no mesmo e-mail, com um link para impressão da nota da prefeitura. Essa funcionalidade, por enquanto, só é válida para boletos que tenham apenas uma nota fiscal. Em casos de agrupamentos de duplicatas, a gente manda só os boletos e os links das nossas fiscais têm que ser incluídos manualmente. Outra melhoria foi em relação ao cadastro de pessoas. Antes, a gente tinha a visualização do campo de CNPJ. Se o CNPJ começava com zero, a máscara de exibição ficava no formato de CPF, o que dificultava um pouquinho a identificação. Então, agora a gente ajustou para que a máscara, sempre que exibir com o número do CNPJ começar com zero, a gente consegue manter a máscara de CNPJ. E também, para facilitar, a gente incluiu um campo de classificação de pessoa, onde vai ficar mais fácil de identificar se é uma pessoa física ou jurídica. Essa melhoria foi aplicada tanto na consulta de pessoas, quanto nas telas de buscas de pessoas no ERP. E, por último, a gente também fez um ajuste no BlueSoft Drive, no campo para digitar o e-mail. Antes, esse campo era limitado e isso gerava algum problema em casos de endereços de e-mails mais longos, que acabava não tendo espaço suficiente para digitar o e-mail inteiro e isso impedia que o e-mail fosse enviado. Então, agora a gente fez um ajuste. Agora, esse campo permite até 256 caracteres, então vai ser possível incluir endereços de e-mails maiores também. E foi isso. Essas foram as melhorias entregas nos últimos 15 dias. Muito obrigada e até a próxima. Pessoal, meu nome é Ricardo. Trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e e-commerce desses últimos 15 dias. A primeira delas é e-commerce, separação mobile utilizando a câmera do celular. Foi incluída a funcionalidade, na separação mobile, de possível utilizar a câmera do celular, caso o usuário esteja utilizando um celular na separação. Também do e-commerce, a impressão de etiqueta de packing. Através do módulo força de vendas, foi incluída a funcionalidade de impressão de etiqueta de packing para os pedidos de origem B2C. Na tela serão exibidas as opções de modelo de etiqueta, a impressora na qual o usuário utilizará para fazer a impressão e os volumes do pedido. E-commerce também, relatório de antifraude. Foi criado um novo relatório com as informações que são analisadas pela empresa de antifraude. Essas informações são enviadas pela Cybersource integrada com a Cielo, através do menu e-commerce, relatórios, relatórios de análise de antifraude. No relatório, consta as informações dos filtros de data, faixa de riscos, status de análise e status do pagamento. Com mais detalhes, entre as datas é o período de criação do pedido, faixa de risco, varia entre 0 a 100. Quanto maior esse número, é possível que seja um pedido de fraude. Então, quanto menor o número e maior, tem essa variação pela empresa de antifraude. Status de análise, se esse status é um status disponibilizado pela empresa de antifraude. Status de pagamento, se o pagamento do pedido está pendente ou não. Então, aqui nós temos os dados do relatório, um exemplo. Veja que temos dois pedidos, onde estão exibidos os status pela análise de aceito e um rejeitado. Na coluna risco, ele mostra a variação. Então, nesse caso do aceito, está com uma variação de 41 entre a faixa de risco e rejeitado com uma variação de 92, como eu citei anteriormente. Quanto maior o número de risco, mais possível que seja uma fraude. Então, na coluna de análise, são exibidas as informações para cada análise feita relacionada ao recebimento desse pedido. Na opção de ID de pagamento, consta os detalhes do pedido para uma maior análise do que a empresa de antifraude fez relacionada ao pedido. Então, ele consta os detalhes do cliente, endereço, endereço de cobrança, endereço de retirada, os dados do pagamento, no caso do cliente, e os itens também do pedido, para uma análise criteriosa, no caso do usuário, saber o que a empresa de antifraude está analisando daquele pedido que foi tanto aceito quanto rejeitado. Agora, no Cosmos, tem uma integração com a Verser. No menu do Cosmos, foi habilitada a opção de integração com a Verser. A Verser é uma empresa que disponibiliza dados de cadastro de produtos. Da mesma forma que temos com o Cosmos, agora terão entrela com a Verser. Então, no menu de Cosmos, basta habilitar a opção para receber as informações da empresa Verser. E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI da BluSoft. A primeira melhoria é no dashboard de previsão de compras por produto. Implementamos no dashboard de previsão de compras dois novos painéis, onde será possível visualizar a previsão de compras por produto e comparar o previsto versus o realizado. O menu fica em BI e BluSoft Intelligence, dashboard de previsão de compras. Para acessar o dashboard, é necessário ter a permissão 3118, dashboard de previsão de compras. Os novos painéis são previsão por produto e previsão versus real por produto. Aqui temos o painel previsão por produto, então a gente pode filtrar por loja, por departamento, sessão, grupo, subgrupo, até chegar ao nível de produto. Ao selecionar um produto, no painel anterior, será direcionado ao painel previsão versus real por produto. Tanto no painel previsão por produto, quanto no painel previsto versus real por produto, é possível visualizar por loja ou todas as lojas. No painel previsão por produto, deverá selecionar departamento, sessão, grupo e subgrupo para chegar ao nível de produto. No painel previsto versus real por produto, temos a opção de visualizar a métrica em valor ou quantidade. A próxima melhoria são novos filtros no dashboard de ruptura. Incluímos novos filtros no dashboard de ruptura e agora podemos filtrar pela árvore de produtos, pela curva do produto e também identificar quais produtos estão em ruptura e não possuem pedidos pendentes. O menu fica em BI, BlueSoft Intelligence, dashboard de ruptura. Na primeira aba, incluímos os filtros curvas e pedidos pendentes e na segunda aba incluímos os filtros departamento, sessão, grupo e subgrupo, curvas e pedidos pendentes. Aqui é um antes e depois da melhoria na primeira aba. Então, aqui na primeira imagem, nós não tínhamos os filtros de curvas e pedidos pendentes. E aqui já na segunda imagem com os novos filtros. Na segunda aba, nós só tínhamos os filtros de data de movimentação inicial e final, produto e lojas. E agora adicionamos a árvore de produtos, que é departamento, sessão, grupo e subgrupo, curvas e o pedidos pendentes também. Outra melhoria são os produtos mais vendidos no dashboard de e-commerce mobile. Adicionamos a visualização dos produtos mais vendidos no dashboard de e-commerce mobile através do app BlueSoft Intelligence. Os dados estão disponíveis acessando a opção Vendas, Detalhes. Serão apresentados os top 10 abaixo do gráfico de subgrupo. Então, aqui na imagem à direita, vemos as vendas por subgrupo e também vemos os produtos mais vendidos, que são os top 10. Clicando no valor de venda do produto, também é possível visualizar as informações de código do produto, venda bruta, venda em quantidade e lucro bruto. Desenvolvemos também uma novidade, que é o relatório de acompanhamento de separação do pedido do e-commerce. Criamos um relatório de acompanhamento de separação de pedidos de venda do e-commerce. Através dele, será possível acompanhar o processo de separação. Para visualizar, deverá acessar o menu e-commerce, relatórios, relatório de acompanhamento de separação. É necessário ter a permissão 3114, relatório de acompanhamento de separação. Neste relatório, temos os filtros disponíveis. Tipo origem, que irão ser apresentados os pedidos através do força de vendas e e-commerce. Loja, possível selecionar uma ou todas. Período, que é a emissão ou criação do pedido. Usuário, que é possível filtrar qual o usuário responsável pela separação. Número do pedido de venda. Tipo de entrega, se é retira na loja ou entrega no CEP. No resultado, apresentaremos as colunas disponíveis. Filial, que é a loja. Pedido, que é o número do pedido e terá o link para o pedido de venda do URP. O cliente, a data de criação. O tipo de entrega e tipo de origem. O valor, data de separação, inicial e final. O status desse pedido e qual o usuário responsável. São apresentados neste relatório os pedidos que passaram pela etapa de ordem de separação. O filtro de período é limitado a 30 dias para todas as lojas. E 90 dias sendo uma loja selecionada. Ao lado do botão buscar, é possível visualizar a exportação dos relatórios nos formatos PDF e Excel. Temos melhorias também, que são novas tabelas e colunas no banco do Redshift. Criamos novas tabelas e colunas para que os clientes que possuem licença de desenvolvimento de dashboards personalizados possam obter mais informações. Criamos uma tabela Fato, Produto, Origem. Nessa tabela, será possível consultar dados consolidados de venda, compras, transformações dos produtos de origem por data, loja e produto pai. Temos também a tabela Pedido, E-Commerce, Produto. Nessa tabela, estão os produtos mais vendidos do e-commerce, por nota ou cupom. Tabela Novos Clientes, Pedido de Venda. A finalidade é exibir a data dos primeiros pedidos de vendas por cliente, tipo de pedido e loja. E nessa mesma tabela, temos a coluna Quantidade de Pedidos, que informa a quantidade de pedidos feitos pelo cliente, agrupada por loja e tipo de pedido. Temos uma coluna que foi adicionada a Fato, Produto, Fato, Produto, Semanal e Fato, Produto, Mês, que são colunas relacionadas à entrada e saída de transformação do produto. Obrigada!